Obrigado, eu coloquei meu telefone. Você está aqui em uma missão de bullying, né? O nome aqui da missão é Briga na Praia. Vamos ver isso aqui então, né? Sim, você quer comprar um C-785. Então, desmantelar e recouplir com um 767 em titânio. Muito caro, mas... Isso vai fazer a sua máquina voar. É isso que os profissionais fazem. Realmente? Eu ia comprar um 976, porque eu pensava que ia me parecer importante entre meu grupo. Um 976? O que, você é uma garota? Oh, aqui é o garoto que ganhou a corrida! Ei! Você veio para o seu trofé, né? Sim. Aqui ela está. Maravilha! Plástico moldado em plástico, cobrado em alímino, com o seu nome misspeitado. Excelente! Olha isso! Um monte de caras que associações de carreira são trabalhar em alíminos. Fantástico! Eu adoro quando as pessoas conhecem seu lugar na vida. Ha, 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 ha! Bem, o seu lugar na vida não é na minha toalha! Você confia, divertido! Você ainda tem toalhas em alíminos no seu traíler? Eu não poderia imaginar isso. Vocês são um monte de garotos, não é? O que você tem? Traga-o! Vamos lá! Um bom troféu! Deixa eu ver. Vamos lá! Ei! Dê-me isso de volta! Ah! Roubou o meu troféu! Tá de brincadeira, não é? Pra que fazer isso? Eu quero! Vamos lá então! Beleza! Tem umas bombinhas aqui já! Me dê uma mão, meu querido. Olha o troféu! É hora de ver minha alma! Ah no meu dedo! Caramba, olha o jeito que o cara ficou ali! Ah, sai fora! Caramba! Aqui está! Ah, sai fora! Você eu vou dar um jeito, espera aí. Cuida dele aí que eu vou, né? Que isso? Olha o jeito que o cara ficou ali. Ah, eu estou quase caindo. Devolve. Cai, ah, sai fora. Ah, não dá nem chance. Devolve. Eu estou terminando. Jimmy? Longe de você ainda. Você parece um pequeno estrangulado. Calhaço. É isso aí galera. Mais uma missão de bullying concluída, beleza? É isso aí, até a próxima. Falou, né? Vamos ver o que é isso aqui? Olha quem está aqui. Oi. Vamos voltar, né? Vamos entrar aqui. Então é minha casa, né? Eu liberei em uma missão. Opa, quebra não. Fazer sujeira. Um colchão em cima de uns caixotes. Legal. Gostei. Para de quebrar as coisas? Vou tentar um videogame aqui. Baneiro. Tá aqui.